Ei gente, como vocês estão? Olha só quem tá aqui participando. Se vocês verem uma coberta meio que mexendo ali no vidro do espelho, é minha cachorra deitada. Não se importem. Eu tô aqui ó, agachada, porque hoje é um vídeo de looks. Eu vou mostrar pra vocês a minha última comprinha, que tinha um mês que eu tinha feito. E como eu tava fora de casa, eu só cheguei aqui e tive a surpresa do pacote. Eu nem lembrava o que eu tinha comprado, só cheguei aqui e abri tudo. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês no canal. Por isso que a câmera tá assim, eu tô com esse espelho aqui, porque eu tô me adaptando. É, acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim, sozinha, aqui em Montes Claros, de looks. Que é uma coisa mais difícil. Então, desculpem esse painel aqui todo montado. Gente, isso daqui é o cobertor. Isso aqui é o meu guarda-roupa. E eu até fiquei preocupada com esse espelho aqui na lateral, porque acho que dá uma agonia, né? Ficar vendo duas jadas. Mas eu acho que como é um vídeo de look, acho que não tem problema mostrar. Até porque mostra as costas, dá roupa e tudo. E é isso. Antes desse vídeo começar, já deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta também sugestões. Me ajudem, por favor, de como melhorar esse cenário, como melhorar esses vídeos pra vocês, beleza? Bora pro vídeo. Como eu falei com vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo aqui sozinho em Montes Claros. Então, me perdoem se a qualidade do vídeo não estiver muito legal. Mas aí, eu vou mostrar aqui, ó. As roupinhas que eu comprei. Eu comprei em dezembro, a gente tá em janeiro. Eu cheguei aqui, eu nem lembrava do que que eu tinha comprado realmente. Eu cheguei aqui, abri o pacote, foi uma surpresa. Eu até tive a opção de ir lá no site, olhar o que que eu comprei. Só que eu queria ter aquela emoção, sabe? Tipo, meu Deus, eu comprei com isso, amei. Beleza. Eu queria ter a surpresa, de fato. E aí, eu vou mostrar pra vocês e ir comentando sobre cada peça, se era o que eu imaginava, se não. E é isso, eu vou colocar o primeiro look. Primeiro look que eu coloquei foi esse vestido aqui. Gente, até que esse espelho tá me ajudando, que aqui vocês conseguem ver ele como o corpo todo. Que a câmera, ela acaba cortando. E assim, eu escolhi um péssimo dia pra gravar. Ele deve tá fazendo o quê? Uns 32 graus? Eu tô suando muito. É aquela coisa de trocar, tirar a roupa, sua mais ainda. Mas, gente, vou mostrar, depois eu vou mostrar a Jaquita. Esse vestido, vocês estão vendo que ele tem uma fenda aqui na lateral? Ele é um vestido longo. Aqui no espelho dá pra ver que ele é um vestido longo. Ele tem a fenda na lateral, ele é todo preto, tem a manguinha um pouquinho maior. Eu achei ele maravilhoso. Eu, na verdade, comprei ele porque eu tinha o vestido da minha amiga. E tinha essa fenda na lateral, só que era tomara que caia. Aí eu procurei no aplicativo, encontrei ele e eu achei perfeito. Como eu gosto muito de tênis, eu colocaria um tênis branco aqui. Ou então, um austar, acho que ia ficar bem legal. Até porque ele é aquele vestido que não dá pra usar sem sal, sabe? Ele é um vestido, não tem um tamanho tão grande. Então, é tranquilo usar com rasteirinho, com tênis, que é o que eu gosto. Gente, vocês não estão preparados pra essa jaqueta, não. Eu tava até pensando em mostrar ela com uma calça ali que eu acho que vai combinar, talvez. Mas, olha aí. Quando eu vi essa jaqueta, eu falei assim, não. Eu preciso dessa jaqueta. Eu dou oficiado em jaqueta, inclusive. Eu comprei uma branca, uma preta. Agora, essa jeans aqui. Ela tem esse detalhe aqui nas costas, que eu não faço ideia do que tá escrito. Bonjoar, mas... Bem-vindo, amigo. Bonjoar é bem-vindo? Bonjoar, amigo. Eu sei que friend, meu amigo. Enfim. Ele tem aqui esses detalhes na manga também. Olha só, é bem blusa dos Estados Unidos, sabe? Ela é assim, ela fecha. Tem esse detalhe aqui na frente. E eu acho que, como ela é bem forradinha, ela tampa frio mesmo, né? Aquela jaqueta que você usa só por estilo. É quando você tá sentindo frio, colocou, montou o look e pronto. Amei ela. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem o corpo. Eu comprei ela num número maior, porque eu queria ela mais larguinha, sabe? Eu acho que com esse look aqui não daria muito certo, não. Mas a intenção é só mostrar a jaqueta. Colocaria com uma calça, com um short. Ai, gente, muito lindo. Olha isso. Ai, eu amei. Tô com vontade de chorar com essa jaqueta. Acho tão linda que ela é. Enfim, próximo look. Já tô aqui com o próximo look, que é um lookinho de academia. Eu quis mostrar aqui a parte de baixo dele, que é um cropped. Ele tem bojo com esse shortinho, que é bem curtinho. E aí tem essa sobreposição, que é essa blusa. O legal dela, não sei se vocês vão conseguir ver, ela tem uns furinhos. É muito bom porque é na academia sua, né? Então esses furinhos a gente dá uma respirada. Aí fica assim o look. Aí você pode colocar assim na lateral. Gente, eu achei tão lindo que eu sairia tranquilamente. Colocaria uma meinha mais alta, um tênis. Eu acho muito lindo também. Eu achei aquela pegada meio Estados Unidos, sabe? Meio de fora. Ai, muito linda. Amei a cor também. E foi a primeira vez que eu comprei roupa de academia, assim, no site fora. Eu me surpreendi. Porque eu fiquei com medo da qualidade não ser tão boa, sabe? Ser ruim de malhar. Mas eu amei. Inclusive, eu comprei dois. Dois conjuntinhos. Esse aqui e um outro, que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas o que vocês acharam? Eu achei muito lindo. Eu super sairia com ele. Tcharam! Próximo look. Vou contar a história desse bicho pra vocês. Eu comprei, na verdade, tudo isso em dezembro. E dezembro é aquela época que tava tendo muita festa, aniversário, enfim, essas coisas de comemorações. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um vestido pra sair. O que que eu vou fazer? Aí eu encontrei esse aqui, ó, que ele tem esses detalhes brilhantes, sabe? Ele tem a manguinha assim, inclusive tem uma blusa. Ela é bem parecida, tem um tom bem parecido. Esse aqui é mais douradinho. Eu só achei ele bem curto. Então, eu tenho que tomar o cuidado. Ele também é meio transparente na mão. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas eu achei ele muito lindo. Eu amo essa cor em mim. É um douradinho, sabe? Eu, na verdade, nem gostava de dourar. Tô passando a gostar de dourado. Desse tom, assim, mais beige, sabe? Muito lindo. Amei. Acabei de falar com vocês que eu tô mais nessa pegada dourado, beige. Na verdade, o nome dessa cor aqui se chama Kaki. Gente, fala se eu não tô obcecada nessa cor. Até um conjuntinho de academia eu comprei nele. E esse aqui, ele não veio só duas peças. Ele veio quatro. E aí eu posso ir modificando, sabe? Eu posso colocar essa legging com essa parte de cima. Ou então, essa parte de cima com essa. Ou então, essa com essa. Eu posso ir modificando. E eu tô impressionada com a qualidade. Juro, eu fiquei morrendo de medo de ficar muito pequeno. Porque, assim, olha isso daqui. Ele é muito pequenininho. Eu fiquei, meu Deus, meu braço não cabe aqui. Coloquei. Ele estica demais. Veste muito bem. Eu, com certeza, vou ter que comprar outro conjuntinho desse. Juro. Muito maravilhoso. Eu que treino mesmo. Vou colocar as outras partes pra vocês verem como é que fica. Assim, gente. Com certeza, sem chances de eu treinar com essa blusa aqui em Monteclar. Só se eu quiser derreter mesmo. Impossível treinar em Monteclar com essa blusa. Mas digamos que eu viaje, que eu vá treinar num lugar que faça frio, sei lá. Tudo bem que eu vou suar na academia. Mas, enfim. Vou dar uma justificativa pra usar. Porque eu achei muito lindo. Eu coloquei aqui a blusinha, que é um cropped. É do mesmo tecido, é da mesma cor. Com esse short aqui. Que ele é chamado de short bike. Alguma coisa assim. Mas eu amei, gente. Muito confortável. Vai, tipo, muito bem. Deixem aí nos comentários se vocês preferiram este aqui ou outro. Se bem que eu vou se mudando, fazer em várias formas. Enfim. Amei. Tá super aprovado. Vou ter que comprar mais esses conjuntinhos. Seguindo naquela linha de festas. Que eu desesperei. Quando eu tava sendo chamada pros treinos. Não tinha roupa. Eu comprei um monte de opção mesmo pra sair. E uma delas foi esse macacão aqui. Ele tem que passar. Porque o tecido dele é aquele que amassa com facilidade, sabe? Então, tem que passar. E tem que ter muito cuidado. Porque aquele tecido que queima fácil também. Além dele amassar muito. Ele ainda queima fácil. Agora me fala. Pra que que inventou um tecido desse? Beleza. Pelo menos é bonito. Aí, ele tem essa parte aqui. Se não me engano, é cetim. E aqui é na renda, tá vendo? Ele tem o bojo. Só que eu fiz um pequeno ajuste aqui. Porque ele ficou um pouquinho folgado. Mas é que um pouquinho assim que dá raiva, tá? Porque não é aquela coisa, tipo, um ajuste muito grande. Que você vai ter que mandar na costureira pra consertar. Que realmente vai dar uma diferença. Mas também é aquela coisa pequena que dá pra deixar passar. Aquele médio ali que você não sabe o que você faz. Se você deixa passar assim, manda na costureira. Mas, como eu gostei muito dele. Eu achei ele muito bonito. Eu acho que eu vou mandar na costureira mesmo. Porque eu não quero deixar de usar e tudo. Enfim. Eu achei ele muito chique. Muito elegante. O que vocês acharam? Gente. Eu não tô brincando. Não sei se dá pra ver. Eu tô suando muito. Só pelo meu suor, por favor, se inscreve no meu canal. A gente tá quase batendo 100k. Agora vamos mostrar o próximo look. Este aqui, eu não sei se eu gostei. Tipo, eu sei que este ano vai tá muito em alta. Esse material assim, mais brilhoso. Mais metalizado. É nada mais, nada menos que um conjunto de cropped. Mais calça. Pantalona. Desse marrom. É, brilhoso, sabe? Ele é confortável. Eu comprei mais pra sair, tipo, à noite. Sei lá. Mas não sei. Eu não tenho uma opinião, assim, muito certa sobre ele. Mas eu vou deixar no meu guarda-roupa. Porque, assim, se eu um dia eu vier, não vou fazer nada, né? Vou colocar esse conjunto aqui. Eu vou e coloco ele. Não sei. Eu acho que eu daria nota 6 de 10 pra ele. Tipo, assim. O que vocês acharam? Eu acabei de perceber que eu não comprei um cropped. Tipo, assim, eu comprei ou conjunto ou de academia. Por isso que eu tô com esse mesmo aqui pra mostrar o short. O foco é ele. Ele parece ser um short normal e tal. Cintura alta. Uma tonalidade meio clara, meio média. Só que o espelho já entregou, né? O que é o emocionante, o espelho entregou. Gente, eu mostro na bunda pra câmera que vergonha. Olha aqui, ó. Vocês tão vendo? É um sol e uma lua. Ai, meu Deus. Eu achei muito lindo. É nos bolsinhos, tá vendo? Inclusive, tem uma lua nas costas. Minha amiga tem uma tatuagem de solzinho igual esse. Ai, eu amei. O que vocês acharam? Eu só achei que ele ficou um pouquinho folgado. Mas nada demais. Mas é aquele folgadinho ali que passa despercebido. Não é o caso daquele macacão. Que é aquele... Eu vou ter que ajustar, gastar dinheiro. Ô, meu Deus. Gastar mais dinheiro com ajuste. Mas acontece, né? Compra por internet tem isso. Você tá comprando ali, você não sabe. Você vai vestir porque, às vezes, a modelo veste uma coisa. Ou você veste outra. Corpo são diferentes. É normal. Mas é isso, gente. Acho que eu consegui mostrar tudo. Eu também já tô derretendo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Mais uma vez, perdoem por essa estrutura. Eu tô me adaptando, tô tentando melhorar, vendo, pesquisando o melhor cenário pra fazer esses vídeos. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e vai comentando também o que vocês estão achando desses vídeos. O que é que eu posso melhorar. E é isso. Beijo.